Música No sertão da minha terra Fazenda é o camarada Que ao chão se deu Fiz obrigação com força Parece até Que tudo aquilo ali é seu Só poder sentar no morro E ver tudo verdinho Lindo a crescer Orgulhoso camarada De viola em vez de inchada Música Filho de branco e do preto Correndo pela estrada Atrás de passarinho Pela plantação adentro Crescendo os dois meninos Sempre pequeninos Peixe bonda no riacho De água tão limpinha Dá pro fundo ver Orgulhoso camarada Conta histórias pra moçada Filho do senhor Filho do senhor Vá embora Templo de estudos Na cidade grande Parte Parte Tem os olhos tristes Deixando o companheiro Na estação Distante Não me esqueça Amigo Eu vou voltar Some longe O trenzinho Ao Deus Pará Quando volta Já é outro Trouxe até senha Mocinha Para apresentar Linda Como a luz da lua Que em lugar nenhum Rebrilha como lá Já tem nome de doutor E agora na fazenda É quem vai mandar E seu velho camarada Já não brinca mais Trabalha Trouxe até senha Eu, eu, eu Eu, 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 eu